12 de junho é comemorado o dia dos namorados. Esta que é uma celebração além de afetiva, onde as pessoas aproveitam para demonstrar o afeto que sentem pelo seu parceiro ou parceira, é também uma data comercial. Isso porque muitas pessoas neste dia aproveitam para sair, festejar, se divertir um pouco com seu cônjuge. Aqui em Canindé mesmo não foi diferente. Um fator que impulsionou ainda mais essa data comercial foi porque nesse ano o dia dos namorados caiu justamente em um domingo, que é um dia em que a grande maioria da população não tem muitos a fazer, está de folga e pode sair para aproveitar a data. O que se registrou aqui em Canindé em diversos estabelecimentos foi justamente uma intensa movimentação, que com certeza traz benefícios grandes para a economia do município. Isso porque com esse grande público que vem até os locais, estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes para aproveitar esse feriado, é possível observar então um aumento na economia de Canindé apenas nesse primeiro dia que foi esse feriadão do dia dos namorados. Muitos casais deixaram para sair e aproveitar com seu parceiro ou parceira, e a gente se encontra na verdade em um desses estabelecimentos que foi palco dessa grande movimentação. A gente conversou com a gerência desse local, que nos informou que por volta de 11 da noite de ontem, foi um grande pico de público, muita gente mesmo, lotação, proprietários de empresas de fotografia, de mídia, no geral também relataram que de fato houve uma grande lotação nesses estabelecimentos comerciais, o que é um ponto positivo, já que o dia dos namorados, como já foi mencionado, além de uma data simbólica para muitos casais, é também uma data comercial, que reúne então diversos casais que buscam aproveitar essa data ao lado do seu parceiro ou parceira. Nas imagens que a nossa equipe teve acesso, é possível observar de fato muita gente, muita movimentação em alguns estabelecimentos aqui de Canindé. Claro que não foi só em Canindé, mas a nível de Brasil também a gente sabe que houve essa grande movimentação. Segundo a gerência de um desses estabelecimentos, a movimentação durou até às 5 da manhã de hoje, segunda-feira. Ou seja, muito movimento, muita gente, dinheiro circulando, economia aumentando, consequentemente é um panorama positivo para Canindé. Ainda mais sabendo que por causa da pandemia não se viu uma movimentação tão grande dessa como se viu nesse ano. Diretamente aqui então, do entroncamento entre a rua Raimundo Alcovo Forado, eu sou João Lucas, retornando para os estúdios.